Aconteceu agora Lula em apuros extremos O fim pode estar Muito mais próximo do que você pensa Fala um comentário e diga pra mim Quando você crê que Lula Irá cair Porque todos nós, aqui a maioria Concordamos que Lula irá cair As nossas divergências É quando Você acredita que ele vai cair em 2023? Coloque 23, se for em 24 Bota 24, 25 bota 25 26, 26 Ou você acredita que ele não cai? Coloca aí, você acredita que vai se perpetuar no poder No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Sinais de que a queda do Lula Está muito mais próxima do que você pensa Sinais que mostram Que realmente esse governo está derretendo E até mesmo aqueles Por nojinho estéticos Criticavam o Bolsonaro Já começam a criticar o Lula Já começam a atacar o Lula Já começam a sair do armário e dizer Eu nunca mais votarei para o Lula Então muito dessas coisas aconteceram nesse momento Então é importantíssimo que você assiste Compartilhe E vamos fazer o melhor trabalho possível Porque para que Lula caia É necessário que a direita se una Que nós viemos estar juntos Para vencer essa batalha Então vamos falar sobre isso Aproximação da queda do Lula Vamos falar também um pouco do conflito Lá em Israel Vamos dar uma girada na notícia E terminando com algumas perguntas Dos nossos inscritos Alguns comentários dos nossos inscritos Como já está fazendo parte Dos nossos vídeos diários Meu nome é Fábio do canal Vida Gringa Se você não está inscrito ainda no nosso canal Inscreva-se no canal Dê essa força pra gente Vamos compartilhar e chegar ao maior número de pessoas possível Principalmente aquela pessoa Que já não está lutando mais Aquela pessoa que falava de política Acreditava no Brasil Que já não acredita mais Vamos alcançar essa pessoa Trazê-la novamente para o nosso canal Onde nós com coerência Tratamos de todos os assuntos E essas pessoas vão receber uma carga De energia positiva Uma carga de verdade É isso que a gente está precisando Muita verdade nesse Brasil Porque a mentira está em todos os lados Então vamos começar aqui Com essa matéria aqui Interessante Por que, Fábio? Por que essa matéria é tão interessante? Porque é da esquerda Quando você vê a esquerda Que lutou pela eleição do Lula A esquerda que fez o L Começar a criticar o Lula É um dos sinais De que o abismo O Lula Ele está com venda nos olhos E caminhando em direção a um abismo Quando vai ser o abismo Isso aí vai depender de cada um de nós Do que a gente acredita Olha só o que diz aqui Lula frita Há, Haddad Para salvar Peter Nas eleições de 2024 Cara Lula frita o Haddad Não sou eu que estou dizendo Não é uma matéria de direita Que está dizendo É a própria matéria Petista Dizendo Que Lula está fritando o Haddad Muitas pessoas acreditavam Que o Haddad seria O discípulo do Lula Quando o Lula cair E ele seja a liderança da direita E agora você vê o Lula Fritando o Haddad Ontem nós falamos pra você Que em muitas matérias O Lula Decepcionou o Dino O Lula O que já era 90% De certeza De que o Lula Iria indicar o Dino Agora Tem-se dúvida Se o Dino Será realmente O indicado do Lula Olha como é que as coisas Estão acontecendo Vamos lá Vamos ver se você consegue Ver direitinho aqui Dá pra ver direitinho Vamos lá Declaração do presidente Luiz Inácio Lula Perdido da Silva Na sexta-feira Dia 27 De que o governo Dificilmente Cumprirá a meta Do déficit fiscal De zero Em 2024 Deu a real Da política Pragrimática Do chefe do executivo Para o ministro da fazenda Fernando Radar Lula deixou claro Que não arriscará Sua popularidade Em um ano eleitoral Para contingenciar Recursos de obras Investimentos Apenas para manter Um resultado Que desde o início Não se mostra factível O PT Se escora Na volta do petista Ao Planalto Para se recuperar Do resultado eleitoral De 2020 Na cidade O pior Em eleições Municipais Desde 2020 Então você vê Que o PT Perdeu muito Nos municípios E agora o Lula Quer recuperar E para recuperar Ele quer Fritar o radar E fazer o radar O taxade E fazer propaganda É que eu falei Para você O Lula está cagando Para o povo brasileiro Para os brasileiros O que ele quer É se perpetuar No poder Mas tentando Perceber É se perpetuar No poder Dando Fazendo Campanha Basicamente Porque o que ele está Fazendo É campanha É tentar ganhar As eleições Ele afunda O Brasil Afundando O Brasil Afunda O Haddad E a mídia Começa a ver E a mídia Começa a criticar A mídia Começa a ir Para cima Do Lula As coisas Começam a ficar Mais difíceis Para o Lula Vamos aqui Vou mostrar Mais matéria Para você Essa aqui Eu falei Para você Hoje de manhã Mas eu não li A matéria Agora a gente Vai ler A matéria Folha de São Paulo Lula Sabota O país Cara A folha de São Paulo A folha higiênica De São Paulo Que eles Foram Fizeram Claramente O L Foram Totalmente Contra o Bolsonaro Foram Pro A nova Democracia Agora estão Arrependidos Como muitas Pessoas E eles dizem Que o Lula Sabotou O que o Lula Ele tem Cara O que eu fico Com o pé da vida É o seguinte Como que a folha De São Paulo Não sabia Que o Lula Faria exatamente O que ele está falando É o que eu repito Todos os dias Nada que o Lula Tem feito Me surpreendeu Nada Tudo que ele faz Essas cagadas Todas que ele faz Não me surpreendem A bit Eu sei exatamente As minhas expectativas Eram exatamente Essa Do Lula Fazer esse monte De besteira Que ele está fazendo O petista Admitiu Que não haverá Déficit zero Em 2024 E chamou o mercado De ganancioso Vamos lá Vamos lá Galera Em editorial Publicado Na edição Deste sábado Dia 28 A Folha Higiene De São Paulo Afirma Que o presidente Luiz Inácio Perdido Da Silva Da Silva Sabota o país Ao ignorar A necessidade De cortar Gastos públicos E reduzir Déficit fiscal Em 2024 Cara Quando foi Que essa folha De higiene A folha higiênica De São Paulo Acreditou que Lula Cortaria gastos Da onde Eles tiraram Essa ideia Da onde Tiraram Esse pensamento De que Lula Iria se tornar Um governo Conservador Um governo Liberal Para cortar Gastos Inacreditável O Lula Sempre foi E sempre Será Isso Que todos nós Conhecemos Gastão Gastão Comprador De votos Então as pessoas Têm que parar De se enganar E entender O que está acontecendo No nosso Brasil E nós Eu e você Não podemos Nos enganar E sermos manipulados Com essas mídias Essas mídias Nojentas Que ficam agora Dizendo que acordaram Outro dia eu falei Para você Que tinha uma discussão Lá no grupo de WhatsApp Se você não está no grupo Entra Agora criamos também O canal Do nosso WhatsApp E o que acontece O cara dizendo Que o analista político Ele pode pensar diferente Claro O analista político Pode pensar diferente Um jornalista Pode pensar diferente Nós somos de direita E muitas das coisas Nós pensamos diferente Não tem problema nenhum Mas uma pessoa Que se diz Analista político O cara estuda política O cara trabalha na política O cara vai e me fala Entre Bolsonaro e Lula Ele diz que Lula vai ser melhor Mano Esse cara não entende nada de política Esse cara está de sacanagem Então as pessoas Têm que entender O que é uma opinião diferente E o que é um profissional Dizer que Lula Não iria arrombar o Brasil Todos nós Que estudamos política Sabíamos que Lula Iria arrombar o Brasil Então se o cara diz Eu não sabia Ou ele é um Ter um profissional Muito ruim Ou seja Não dá para confiar Nele sendo um profissional Se não sabia disso Ou ele é leviano É um dos dois Porque não tem como Uma pessoa comparar os dois E falar que Lula Não ia arrombar o Brasil Que Lula ia ser Um governo liberal Um governo Conservador Pelo amor de Deus Não tem como Então aqui Outra matéria Para você ver A esquerda A grande mídia Falando do Lula Vamos entender Vamos lá Mais cedo que a Rita Saiu Foi Chutou a porta Hoje Vocês viram gente Ela No evento de despedida Da caixa dela Ela falou É muito difícil Ser uma mulher Nos espaços De poder Então ela abriu o mesmo Peraí É muito difícil Ser uma mulher Em espaço de poder Poder do Lula É isso que ela falou Então quer dizer É uma mulher Que quando ela entrou Como presidente Da Aí ela elogiou Lula E falou Eu só virei presidente Por causa de você Lula Porque você luta Pelas mulheres Ai 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 Nós somos a maioria mulher São seis mulheres E são doze total São seis mulheres Mas eu como a presidente Agora nós somos a maioria mulher Ai o Lula é demais O Lula é tão bom O Lula é tão bom Aí a mesma mulher Que se comemorou Com a entrada Falou do Lula Agora está dizendo É muito difícil Ser uma mulher No governo Lula É muito difícil Ser uma mulher Na gerência do Lula Então o que o Lula está sendo Fala para a gente Joana Ela não quer falar Você vê que ela não quer falar Porque é uma petitazinha É uma petitazinha assim Que finge que não é Mas olha só Fala aí querida Fala A frente ali De que houve Misoginia Misoginia E eu antes A frente ali Que houve Poxa Falo Não falo Poxa É contra o Lulinha Falo Não falo Misoginia Como é que é Misoginia Não estou ouvindo direito Fala de novo aí Que eu quero ouvir O que você falou Pera aí Não estou ouvindo Olha como é que ela Misoginia E eu antes de devolver a palavra Para você Muito rapidinho Fala Misoginia Misoginia E eu antes de devolver a palavra Eu queria dizer que olha O Centrão sentiu o cheiro de sangue Porque quem abre a porta Da crítica para o trabalho dela Dizendo que ela era Devagar Roda presa Rui de jogo Foram ministros do Palácio do Planalto Que levam para o Lula O pessoal ouve e fala Tem jogo aqui Tem espaço aqui E vai Até demorou bastante Tem três meses Que eles estão dizendo Que ela está fora Que ela está fora Que ela caiu Que não dá Que sentavam para fazer Jantares mais amplos E os ministros Reclamavam dela Então a porta da fritura A frigideira Quem ligou o fogo Foram integrantes do Palácio do Planalto Um governo misoginio Olha aí Uau A Grobo A Grobo dizendo Que Lula Um governo Misoginio Interessante né Aí olha a bronca aqui Está com o Lula O cachaceiro Ah deixa eu dizer para vocês Uma coisa Tudo que a gente puder fazer Para cumprir a meta fiscal A gente vai cumprir O que eu posso te dizer É que ela não precisa ser zero O país não precisa disso Eu vou estabelecer uma meta fiscal Que me obrigue A começar o ano Fazendo corte De bilhões Nas obras Que são prioritárias Para esse país Engraçado Então eu acho Primeiro ele fala Que não pode ser a meta zero Ou seja A gente vai dever Mais um pouquinho Vamos arrombar o Brasil Mas arrombar um pouquinho Aí depois ele fala assim A gente não pode cortar Obras de bilhões Ou seja Olha só a incoerência De um lado Ele sabe Que está colhendo O que o Bolsonaro plantou Mas ele não conseguiu Plantar nada A única coisa Que o governo Lula fez Foi taxar a população Não fez nada Para ajudar A economia brasileira Ou seja A economia está afundando Ano que vem Vai ser muito pior Do que esse ano E o que acontece Aí ele sabe Que não vai zerar Ou seja Ele não vai O que acontece é o seguinte Pessoal Entra dinheiro E sai dinheiro É igual na sua casa Bem simples Quanto que você ganha Você tem que gastar Menos do que você ganha Se você gastar Mais do que você ganha Você está com Um problema sério Então o Lula Ele está gastando Mais do que Ele arrecada Aí eles tentaram Fazer uma mágica Arrancar 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 Taxar 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 Para conseguir Cobrir o rombo Aí agora ele diz Que não vai dar mais Para cobrir o rombo Mas vai ser só um rombinho Um rombinho Mas aí ele fala Que vai ser rombinho Do outro lado ele fala assim Não consigo A gente não vai fazer Corte de bilhões Mas peraí Se o rombinho É só um rombinho Então não seria Um corte de bilhões Seria cortezinho Então você já vê Que o Brasil Vai ter rombo De bilhões E ele está tentando Passar um pano E dizer Ai não É que sabe o que Minha preocupação É com os pobrecinhos Minha preocupação É com o pobre Claro A preocupação do Lula É com o pobre Por isso que o povo Está pobre Porque enquanto mais pobre Melhor por o Lula O Lula é o criador De pobres Então eu acho Que muitas vezes O mercado É ganancioso demais E fica cobrando Uma meta Que ele sabe Que não vai ser cumprida Mas peraí Sabe então Ele cobra uma meta Que não vai ser cumprida Sendo que Quem criou a meta Foi esse jumento E quem disse Que a meta Seria cumprida Foi esse jumento Então a expectativa Do mercado É a meta Que o jumento Criou Que ele Cumpra a meta A meta Foi criada Por ele Entendeu Então o jumento Que criou a meta Agora está reclamando Que o mercado Ele tem uma expectativa De uma meta Criada pelo jumento Que agora Quer que a meta Seja diferente Quando a gente chegar A meta A gente dobra a meta Eu sei Da disposição Do Haddad Sei da vontade Do Haddad Sei da minha disposição Sei Nenhuma Que nós Dificilmente Chegaremos A meta Até porque Eu não quero fazer Corte De investimento De obras E se o Brasil Tiver Um déficit De 0,5% O que que é? 0,25% O que que é? Nada 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 Então Nós vamos tomar A decisão Correta E nós vamos fazer Aquele que vai ser Melhor pro Brasil Olha Vamos falar a verdade O Lula Tem muita disposição Isso é verdade Disposição pra viajar Disposição Pra gastar dinheiro Disposição Pra não fazer nada Disposição Pra dormir Esse presidente Ele é muito disposto Cara Eu nunca vi Um cara Viajando Tanto Só viaja Pra praís Irado A Janja Ali em Nova York É muita disposição Muita disposição Parabéns Parabéns Pelas cagadas Que você tá fazendo Porque isso aqui Pessoal São sinais De que ele vai Pra cima do sistema E o sistema Começa ir pra cima dele Isso aqui são passos Em direção ao abismo Aí você fala assim Mas Fábio Toda hora É Lula Vai cair Já expliquei Milhares de vezes Vou tentar fazer Aquela analogia De novo Porque alguém Vai falar besteira É igual É igual O jogo de futebol É um torneio Você tem que ganhar O campeonato brasileiro São vários jogos Tem jogo Que você ganha Tem jogo Que você perde Você vai acumulando Ponto Você vai perdendo Ponto Você demore Você é rebaixado O Lula Tá ali No último lugar Mas ele tem Muitos jogos ainda Se nós nos unirmos E conseguirmos Mostrar pra toda População brasileira Que ele realmente Está fazendo Ele vai Cair É isso que a gente quer Então é uma partida Cada vez mais Que ele perde Cada vez mais Derrotas Mais vai acumulando Para a queda Do Lula No futuro É isso que as pessoas Precisam entender A Dilma Foi impeachmada Não foi que o primeiro Pedido de impeachment Não foi a primeira Cagada da Dilma Foram acumulando As cagadas Acumulando os pedidos De impeachment Foi perdendo o jogo Perdendo o jogo Perdendo o jogo Casa caiu Casa caiu Casa caiu Casa caiu Até que ela Veio a cair E a mesma coisa O que você quer Que a gente faça Paramos de fazer vídeo Paramos de mostrar As cagadas do Lula Porque cada vez Que a gente faz um vídeo Dizendo Olha a casa caiu Pro Lula Não ganhou nada O Lula continua A firme forte Tá firme e forte O Lula Não tá firme e forte Cada vez que ele Perde um jogo Ele vai no menos pontos E menos pontos Mostra que ele vai cair É isso que as pessoas Têm que entender Mas o problema São os imediatistas Eles acham Que o Lula Se torna presidente Ele aperta um botão O Lula cai E entra outro Quer dizer Como é que o cara Tem essas expectativas Não entende nada De política Então tem que voltar A entender de política Então tudo indica Que Lula vai cair Na minha visão Já falei pra vocês Milhares de vezes Que a análise política Atual de hoje Hoje é dia 28 É que Lula Vai cair em 2026 Essa é minha análise Agora Amanhã pode mudar Porque o Lula Pode começar a perder 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 E aí o rebaixamento É óbvio É isso que as pessoas Pensa no campeonato brasileiro O time que tá em último lugar Então você vê Ele começa a ganhar 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 Você sabe que ele vai sair Né Do rebaixamento Agora ele continua Perdendo 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 Você vê E vai afundar Então essa é a história A analogia Pra você entender A questão do Lula Então vamos lá A um giro de notícia Rapidinho Galera Dá o seu joinha Galera Entra no grupo do WhatsApp Fábio Manda esse vídeo pra mim Fábio Manda isso pra mim Fábio Vai no grupo de WhatsApp E eu vou te responder E mandar tudo pra você Vamos lá Então tá aqui A matéria que eu acabei de ler Pra vocês agora Lula frita a radade Para salvar o PT E as eleições Cara eu falei O PT Vende a própria mãe Se for possível Recado de Lula ao Hamas Ô cara Libertos refém Porra É o O Hamas O Lula falando com o Hamas Aí eu tenho aqui pra você Deixa eu ver aqui Um recado Zelisky Netanyahu Pede a Lula Para cessar fogo No Rio de Janeiro Quer dizer O Lula não consegue Parar a violência No Rio de Janeiro Que é um bando de bandido Atacando os ônibus O cara quer falar de guerra É mole É o nível que a gente vive Vejam quem são os quatro alvos Identificados pela PF Em Mato Grosso Na nova fase de operação Sobre os atos Oito do Um Então continuam procurando Pessoas agora que Supostamente Colocaram dinheiro Militar suspeito De furtar armas Deixa eu diminuir aqui Pra você ver melhor Furtar armas Apresenta É Está Atestado Psiqui Psiquiátrico Porra Agora todo mundo Que faz merda Diz que é maluco Agora na hora de vender arma E fazer dinheiro Na hora de vender É bonzinho né Depois que faz merda E é pego É maluco Vamos lá STF Nega a liberdade De homem Que furtou Sessenta e dois reais E lençóis e leite Porra É brincadeira né O cara que furtou Sessenta e dois reais Não pode ser solto Já traficante Eles deixam sair É meu amigo É brincadeira não Porque o cara que rouba a galinha Tem que ser preso O cara que rouba a galinha do ouro A galinha que bota ovo de ouro Esse tem que ser solto Israel alerta cidadãos de Gaza A se deslocarem Para o sul Para sua própria segurança Olha aí Israel avisa Vaza Porque o negócio vai pegar fogo Houve um desastre no ano passado Diz Bolsonaro Sobre eleições Houve um desastre agora E está acontecendo um desastre E vai acontecer um desastre No ano que vem também Porque o Lula É um desastre Folha de São Paulo Lula sabota o país Mais um brasileiro Desaparecido em Israel Itamaraty Continua em posição De neutralidade Neutralidade não Me desculpa Ele tem uma posição Pro inimigo Não vamos passar pano Lula é um hipócrita Por fingir que se importa Com mulheres Do primeiro escalão Claro que é um hipócrita Sempre foi hipócrita Sempre será hipócrita Cadê as feministas Fazendo manifestação Agora que Lula Mandou as mulheres Tudo embora Cadê O governo aí Que ia lutar pelas mulheres Cadê Hipocrisia Isso aqui Vou falar pra vocês Amanhã Seis da manhã Essa jogada Da Michele Bolsonaro Jogada sensacional Jogada de mestre Vídeo de amanhã Polícia Federal Marca manifestações Contra o governo Lula Uou Parabéns É isso que precisamos Precisamos Todo o Brasil Fazendo manifestação Todo o Brasil Quando começar a doer Aquela dor de bolso Aí o brasileiro Vai começar a despertar Gleice defende Lula Mercado tem relação Irracional A Gleice É irracional Então por isso Que ela fala isso O objetivo da guerra É garantir Nossa existência Em Israel Diz Netanyahu Eu quero só que você Pense numa coisa Que eu vou falar pra você Você tem Israel E você tem Os palestinos em Gaza Agora pense Numa suposição Digamos que os palestinos Fossem Israel Ou seja Se os palestinos Tivessem o poder bélico Que tem Israel Se os palestinos Tivessem o armamento Que tem Israel Os soldados Que tem Israel O que que os palestinos Agora em Israel Fariam Se fossem judeus Em Gaza Já pensou? Pensa nisso aí Tenta dormir com esse barulho Se nós revertêssemos Já pensou? Já pensou O que teria acontecido? O que iria acontecer? Pensa nisso aí Após falas de Edogan Israel chama de volta Diplomatas da Turquia Eu acho Na minha opinião Depois eu vou fazer Uma análise mais detalhada Sobre isso O maior Edogan O que ele está fazendo É politicagem no país dele Porque o país dele São todos pró-Palestina E ele fala de Palestina Uma grande parte Do país dele Digamos que são pró-Palestina Ele está fazendo politicagem Na verdade Eu não vejo ele agindo Contra Israel Líderes do Hamas Enchem o bolso E deixam Gaza na miséria Isso aqui é fato Que a gente vai fazer Uma análise política Depois sobre isso Muito importante Que eu estou vendo aqui Nos Estados Unidos Que foge um pouco Do foco Do fanatismo religioso E vá Para a ganância Tem muitos da liderança De Hamas Que não são fanáticos religiosos Eles são espertos Estão enchendo o bolso De dinheiro E deixando as pessoas Na miséria Guerra contra Hamas Exige operação terrestre Claro Tem que ser uma operação terrestre Porque você tem que separar O trigo do joio E aí isso está sendo feito Tem que ir É muito perigoso Soldados israelitas Israelenses Irão morrer Infelizmente Inocentes Irão morrer Infelizmente Mas tem que ser feito Para a sobrevivência De Israel É isso Ou é eles Ou nós Não tem outra escolha Ditadura venezuelana A ditadura da Venezuela Intima organizadores Das primárias Da oposição De acordo Com muitos idiotas A eleição Vai ser justa Na Venezuela Só o Lula Está vendo isso Morre jovem Iraniana Espancada Pela polícia Da moralidade Vai lá Lula Vai lá Lula Fala alguma coisa aí Protege o Irã Recebe navios Do Irã Seja amigo Do Irã Recebe o Irã No BRICS Olha aí O que o Irã Faz com os jovens E temos idiotas Atirador do Maine Encontrado morto Graças a Deus Menos uma desgraça Na terra Menos um Infelizmente Foi tarde Foi tarde Infelizmente Vamos agora As perguntas Os questionamentos Dos inscritos E eu vou tentar Responder para a gente terminar Crianças e adolescentes Palestinos Que vai a campamentos Onde são doutrinates A odiarem judeus Não são inocentes São tão culpados Quanto seus pais Aqui nós temos Um problema Por quê? Porque o nosso querido aqui Ele não sabe É distinguir Uma coisa da outra Criança Nunca É culpada Period Criança Nunca é culpada Entendeu? A criança Ela está sendo manipulada Por alguém O manipulador É o culpado E não a criança Então o problema Do Brasil Que eu vejo hoje É que O povo brasileiro Tem que sempre Ser do contra É sempre do contra Ou é seis Ou é Não é Oito ou é oitenta Cara Você não precisa Sempre ser oito Ou oitenta Você precisa Ser coerente O conservador É coerente Então qual é a coerência? Israel Precisa atacar? Precisa Existem pessoas Inocentes Na Palestina? Claro que sim Crianças Sem exceção São inocentes E precisam Da ajuda Entendeu? Que coisa absurda Qual a dificuldade De você entender isso De você poder Olha Existe inocente? Existe Mas Israel Precisa entrar Israel vai fazer De tudo Para que os inocentes Não sejam vítimas Mas infelizmente Teremos algumas vítimas Mas precisa fazer isso Mas fatos São fatos Não adianta Você querer Se perder Nessa loucura Ah A criança É doutrinada Então ela é culpada Tanto quanto os pais Pô Que boçalidade Desculpa Aqui tem o José 2024 Lula Poderá confiscar Caderneta de poupança FGTS Fundos de pensão E investimentos Visto que não será possível O dépte de rombo De 23, 24, 25 Da Bandes Queda de 45% Petrobras Queda de 47% O Brasil Sem Jair Já era Completamente equivocado Tá? Completamente errado Isso aqui É o terrorismo Feito pela 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 mídia Eu não gosto do Lula Sou contra o Lula Eu quero que o Lula Saia Eu quero que o PT Nunca mais entre no poder Mas Não podemos Deixar o pessoal Do nosso canal Desesperado Com medo Com esse Bando de coisas Que não serão verdades Tá? Lula não vai Confiscar Caderneta de poupança Lula não vai Confiscar FGTS Lula não vai Confiscar Fundo de pensão Investimentos Não vai Tá? Nós temos leis Que proíbem isso Lula Ainda que ele faz Um montão de cagada Não está acima da lei Então não caia Em mentiras Em terrorismos Para que você Deu pra ficar maluco Vendo esse montão De mentira Em grupos de telegram Não acredite nisso Bote o pé no chão Seja coerente Isso Já falei Não é a primeira vez Lá quando começou Quando o Lula Assumiu a presidência Várias pessoas Estavam desesperadas Com medo Porque um Ia perder Todo o dinheiro Ia perder a poupança Ia perder tudo isso Falei pra você Que era tudo mentira É tudo mentira Isso aqui não vai acontecer Tá bom? Não vai acontecer Relaxa Meu querido Só vou deixar bem claro Para você Que Lula Não está mais aí Quem está no lugar dele Melhor dizendo Um bandido Com máscara Se você quiser saber melhor Assista a live Do juiz Oscar Anibal Chapano E não fique falando E não fique falando Ao jogando O ventilador Para você crescer Na plataforma Só sai mentira E nada é feito Cara Se eu quisesse Crescer na plataforma Eu falaria As mentiras Que estão sendo faladas Eu falo A verdade E a verdade Faz o nosso canal Ter pessoas Fortes Não Quantidade Mas Qualidade Qualidade Claramente Que Lula Está vivinho Da Silva Claramente Que não existe Nada de máscara E claramente Que o juiz Oscar Chapano Nem juiz Ele é Só para você ter uma ideia Nem juiz Ele é Então as pessoas Querem Porque querem A mentira E não há nada Que a gente possa falar Para que as pessoas Voltem Ouvir a verdade Não querem A verdade Não querem A gente pega a verdade Mostra para ele a verdade Não quer O cara Quer acreditar Na mentira Que está sendo contada E a gente Tenta ajudar Mas Tem pessoas Que vão acreditar Vão ver a verdade Vão se libertar Dessa mentira E outras Continuarão Acreditando No juiz Que não é juiz Entendeu Deus abençoe Todos vocês Você tem um dia Maravilhoso Coisas boas Aconteçam na sua vida Vejo você No nosso próximo vídeo Às seis da manhã Tchau Tchau Galera Um abraço